Aqui está uma receita clássica de torta de maçã. Ingredientes Para a massa 2 meia xícaras de farinha de trigo 1 colher de chá de sal 1 colher de chá de açúcar 1 xícara de manteiga gelada, cortada em cubos 1 quarto a meia xícara de água gelada Para o recheio 6 maçãs, tipo fujo ou gala, descascadas, sem sementes e cortadas em fatias finas 1 meia xícara de açúcar 1 quarto xícara de açúcar mascavo 2 colheres de sopa de suco de limão 2 colheres de sopa de farinha de trigo 1 colher de chá de canela em pó 1 quarto colher de chá de noz moscada 1 pitada de sal 2 colheres de sopa de manteiga Instruções Preparo da massa Em uma tigela grande, misture a farinha, o sal e o açúcar Adicione os cubos de manteiga e, com a ponta dos dedos, misture até formar uma textura de migalhas grossas Gradualmente, adicione água gelada, uma colher de sopa de cada vez, misturando delicadamente, até que a massa comece a se unir Dívida a massa em duas partes, forme dois discos, envolva-os em filme plástico e leve à geladeira por pelo menos uma hora Preparo do recheio Em uma tigela grande, misture as fatias de maçã com o suco de limão Em outra tigela, misture o açúcar, o açúcar mascavo, a farinha de trigo, a canela, a noz moscada e o sal Adicione a mistura de açúcar às maçãs fatiadas e misture bem para cobrir uniformemente Montagem Pré-aqueça o forno a 220 graus Celsius Retire um dos discos de massa da geladeira e, em uma superfície enfarinhada, abra-o com um rolo até obter um círculo com cerca de 30 centímetros de diâmetro Forre uma forma de torta com a massa aberta, deixando uma borda sobre a forma Espalhe o recheio de maçã sobre a massa Finalização Corte a manteiga em pequenos pedaços e distribua sobre as maçãs Abra o segundo disco de massa da mesma forma que o primeiro e cubra a torta Una as bordas das duas camadas de massa e faça pequenos cortes na parte superior para permitir a saída de vapor Asse a torta no forno pré-aquecido por 15 minutos Em seguida, reduz a temperatura para 180 graus Celsius e asse por mais 40, 45 minutos Ou até que a massa esteja dourada e o recheio esteja borbulhando Deixe a torta esfriar um pouco antes de servir Sirva sua torta de maçã caseira com uma bola de sorvete de baunilha ou chantilly, se desejar Espero que goste